Salve, 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 piloto, beleza? Por que que eu tô assim, ó, com roupa de trilha e aquele manel ali também? Que a tiricinha ficou pronta, rapaziada, finalmente a tiricinha ficou pronta. Vou mostrar pra vocês todos os detalhes de tudo que foi feito na motinha de maneira econômica. Nós vamos gravar um vídeo depois falando tudo que foi gasto na moto. E hoje é dia de acelerar ela numa pistinha que a gente fez, pensando nas CGzinhas, também de encontrar o Danilo que tá com a CG dele lá também, a Vittar. Vamos dar um rolê, vamos acelerar, vamos divertir. E aí, trouxa, tá feliz? Feliz demais, né? Seja bem-vindo de volta ao Brape, mano. Eu tô feliz também porque, meu, agora eu vou ter mais um brother pra andar direto aqui, o Brunão, que sempre foi parceiro do rolê. Vou mostrar pra vocês aqui o que foi feito na tiricinha. Então a gente começou aí com a pintura das rodas, um jogo de raio novo, pintura de cubo, suspensão dianteira, ela herdou a suspensão da Marquezine, aquela que a gente tinha colocado um óleo motu mais grosso. Sanfoninha de bengala, number plate da CRF 230. Guidão, ela também herdou da Marquezine. Tá usando o guidãozinho original da Marquezine. Os comandinhos aqui, a gente trocou algumas coisas, tá original. O pessoal fala bastante que isso aqui machuca e tal, só que com a bolinha cai e quebra à toa. Então, é... Opa, achei um parafuso solto aqui, ó. Sempre tem coisa pra fazer. Prende aqui pra nós, Brunão. Vamos continuar dando uma volta aqui, enquanto o Brunão prende esse parafuso aqui. Bom, por enquanto a gente ainda não mexeu na estética tanque lateral. A gente vai dar uma melhorada nisso aqui ainda, pra deixar ela com visual mais... Mais de modo de corrida mesmo. Escapamento, ela também herdou. O escapamento que a Carbox fez aquele trampo pra gente, cortou. Motor foi feito troca de óleo, troca de filtro, troca de vela, todos os cabos. Uma limpeza de carburador top, aqui também a gente fez. Que mais, hein? Que mais? Motor de arranque novo, teve que trocar o motor de arranque, não teve conversa. Amortecedor a gente manteve os mesmos, aqui a roda traseira pintada também foi feito o trampo. A traseira aqui foi depenada, ó. Tiramos tudo. O Brunão ainda não quis cortar igual a da Marquezine. Vai dar um rolê primeiro, vai pensar. E aí é questão de gosto, né? A gente tem que fazer de acordo com o nosso gosto pra moto ficar com a nossa cara. Que mais? Que mais? Banco novo ela ganhou. Que aquele banco que o cachorro comeu lá também não teve conversa. A gente tentou arrumar, mas ficou parecendo um sofá de casa e mal feito ainda. Tapeceiro pisou na bola. Relação, a gente diminuiu o pinhão pro pinhão 14, tá usando a coroa original. Eu desconfio que vai ficar um pouquinho longa ainda, mas pra esse primeiro rolê, pra sentir a moto e dar um rolê, tá bom demais. Então agora nós vamos lá direto lá na pista, dar um rolê. O Brunão tá pronto aqui. Tirissa tá pronta. Tô ansioso pra caralho. Pera aí, mano. Deixa eu terminar de gravar, caralho. E a nossa Marquezine também tá aqui, ó. Hoje é dia de acelerar a Marquezine. Fiz aqueles trampinhos também que estavam pendentes aqui na Marquezine. Prendi a traseira aqui. Dei uma melhorada na caixa de guidão. Enfim. Tá tudo em ordem, tudo certo. Vamos lá. Hoje tem tudo pra gente divertir bastante lá na pista. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí